Música Fora triste foi aquela Que Jesus Cristo falou Mãe está chegando a hora A senhora fica o vó Com o instante da manhã Com o seu gostei e beijou Na cumprir a promessinha Naquele instante eu me sinto Toda a terra da sua Música Pai eu disse meu filho Quando o meu pai mandou A salvar a humanidade Ele me determinou Com as lágrimas caindo Com o seu gostei e beijou A cumprir a profecia Naquele instante eu me sinto Que Deus todo tenha no abraço Música As margens do Rio Jordão Jesus Cristo aviou Para encontrar João Aquele que O encontro foi tão liso Que o povo se emocionou Também foi nessa visita Que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou Jesus Cristo batizou Música Também já me pariu de novo A saudadeira Aquele instante eu me sinto Aquele instante eu me sinto A vida de Jesus Não me esquece Música 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 Música